Epa, 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 E Mulher-nã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-d Oi a dp, 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 meu bloco pode dançar também, não há? Oi a dp, 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 é na França, é o gol dela, é uma merda, é o teu nome, eu sou o meu país, e tem meio sim e ela, ela vem do ver, ela vem do ver, la vem do ver, ela vem do ver, eu canto a ver. Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Olha a TV, olha a TV 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 Prepara pra alegria Ela tem gelos na l Audunia Eu me amarei, eu chego que foi meio dia Ela vem do vento, ela vem do vento, ela vem do vento Olha que vinte longe, olha a mulher guerreira Olha que vinte longe, olha a mulher guerreira Prepara meu bloco com meus chantarinhos, sai do chão Olha a TV, olha a TV, olha a TV, olha a TV, olha a TV Olha a TV, olha a TV, olha a TV Segura? Lá, lá voce vai Olha a TV, olha a TV, olha a TV, olha a TV Olha a TV, olha a TV, olha a TV, olha a TV